A sétima turma do TST negou recurso ao Banco HSBC, que vai ter de reintegrar um ex-bancário ao emprego. O bancário havia sido demitido sem justa causa após 31 anos de trabalho prestado. A dispensa imotivada ocorreu quando faltavam 8 meses para o empregado obter a estabilidade prevista em convenção coletiva e 2 anos para conseguir a aposentadoria integral. O banco já havia sido condenado a reintegrar o ex-empregado pelo Tribunal do Trabalho da 9ª Região e o caso veio parar no TST, que manteve a decisão. Segundo a relatora do caso na sétima turma, a juíza convocada Maria Doralice Novaes, a dispensa teve como objetivo bloquear os efeitos que a aposentadoria geraria ao banco.